Tá nervoso? Vai pescar! Para você que gosta de uma boa pescaria, conheça a Tenkatem, onde você encontra produtos para pesca esportiva, artigos para camping e esportes aquáticos. A Tenkatem oferece toda a linha de produtos e acessórios para pescas, como varas, mulinetes, linhas multifilamentos e monofilamentos, iscas artificiais e muito mais. Na Tenkatem você encontra também todos os tipos de acessórios, como rádios marítimos, sonar, mochilas, bolsas, lanternas, lasers, caixas térmicas, rifles de pressão e produtos para aquários e mergulhos. Conheçam também o barco Tenkatem, que além de moderno, tem toda a estrutura para você fazer aquela pescaria, desfrutando de toda a paisagem encantadora do Rio Paraguai. Fale com o Comandante Narciso e programe as suas férias. Tenkatem, Rua Perpétuo Socorro, nº 65, no centro de Pedro Rã Cabaleiro, Paraguai. Mais informações no e-mail tenkatem.net. Conheça a Tenkatem, uma loja completa para uma boa pescaria. Tá nervoso? Vai pescar!